Fala torcedores, fala fãs, aqui é o Antônio, já estou com a camisa aqui do maior clube do mundo, só passando para dizer que estou muito ansioso, muito empolgado para poder vestir essa camisa aqui dentro de campo e honrar todos vocês, viu? Grande abraço e aguarde que a gente vai fazer muita história. Tamo junto.